E que projeto bacana! Mas olha, finalmente a casa ficou pronta! E aqui é o famoso pub. Olha essa mesa vermelha. É, aqui é o espaço íntimo, né? Que ele queria muito fazer, o cliente, de uma forma bem descontraída, isolada da casa. Tem um bar, tem um pub, tem um telão. O que os americanos chamam de espaço masculino? É, espaço masculino. Nesses programas americanos só falam nisso. É, aqui é o local onde a descontração é total. Então, vamos conhecer toda a casa pronta agora? Bora! Nossa, e essa escada ajudou a integrar. É, essa escada, ela vem do prolongamento do hall de entrada, toda uma aplicação de material de demolição, onde contrasta e contracena com as tonalidades do concreto na parede e o preto. O espaço zen da casa, né? Que fica no lado posterior, servido dessa mata toda, que está iluminada, a noite está linda. Então, ele é composto desse deck aqui, que integra a jacuzzi, com esse espaço ao ar livre, feito com cruzetas e aqui também tem a fogo de chão, para curtir a noite, tomar um vinho. É um espaço já mais tranquilo da casa. E a montanha, Santo Antônio do Pinhal, acolhe para isso, né? Não, acolheu demais, porque se você olhar daqui para lá, você vê toda a área social da casa e na frente, onde a gente tem a piscina. Então, a vista para os dois lados. Você usou dentro e fora esse revestimento de concreto. É, como eu digo, a casa, ela tem que estar harmônica do externo para o interno e vice-versa, porque ela é toda aberta, né? Então, esses cuidados... Integrada. É, a integração e também a quantidade de informação que a casa traz, a gente não pode exagerar. A coisa tem que ficar harmônica. Você, de todo lado que você vê a casa, você tem novidades, mas com suavidade. Não saia daí, que a gente volta.